Mais um lançamento do Murilo Azevedo Ah, moleque tá pica no YouTube, porra Elas não querem sentar, elas não querem mamar Mas depois que bate a brisa, ela começa a liberar Elas não querem sentar, elas não querem mamar Mas depois que bate a brisa, ela começa a liberar E começa a sacanagem, dentro da endromassagem A bandida vem, repola e vem sentando com vontade Vai, mulher, vai, mulher, que hoje vai ser só cessagem Vai, mulher, vai, mulher, que hoje vai ser só cessagem Hoje eu foda tua buceta, hoje eu foda o teu cozinho Hoje você tá fodida com a piroca do novinho Senta, senta, cabuceta molhadinha Senta, senta, cabuceta molhadinha Senta, senta, cabuceta molhadinha Miega o sabor Ela não quer sentar, ela não quer mamar Mas depois que bate a brisa, ela começa a liberar Ela não quer sentar, ela não quer mamar Mas depois que bate a brisa, ela começa a liberar Aí começa a sacanagem, dentro da endromassagem A bandida vem, repola e vem sentando com vontade Vai, mulher, vai, mulher, que hoje vai ser só cessagem Vai, mulher, vai, mulher, que hoje vai ser só cessagem Hoje eu foda tua buceta, hoje eu foda o teu cozinho Hoje você tá fodida com a piroca do novinho Senta, senta, cabuceta molhadinha Senta, senta, cabuceta molhadinha Senta, senta, cabuceta molhadinha Vai, vai, vai Diego Gustavo Vai, 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 vai